Já estourou um pouquinho do tempo aqui, né, o pessoal tem os compromissos deles aí. Mas antes da gente encerrar, eu só queria fazer uma pergunta aqui, porque essa pergunta não poderia faltar, né. O Dega, por que você é o rei do Thrashtalk e explica pra gente qual que é o processo ali, mano. O que você tenta falar pros caras pra entrar na mente do jogador adversário, do técnico. Como é que foi, mano, essa experiência pra você lá no IVE, mano? Cara, de início, assim, eu sempre busquei, tipo, o meu objetivo entrando pro Invitationals foi o seguinte. Duas coisas, a primeira, fazer os meninos jogarem. E segunda, me divertir o máximo do jeito que eu sempre sonhei no Invitationals. E, tipo, acabou que uma coisa levou na outra, tipo, graças a Deus. Tipo, o jeito que eu tava lidando ali no stage, tava deixando eles com um clima de, do nosso clima de sempre, velho. Porque, tipo, se você for ver lá os vídeos da gente, do canal do BBR lá, dos nossos jogos, é, tipo, a gente num clima constante lá, puto com os caras. Tipo, dando trash mesmo, a gente joga assim mesmo, tipo, na raiva, jogando ali na hora, dando sangue mesmo. E, tipo, eu fazendo aquelas coisas ali, é mais, não pra desestabilizar o adversário, é mais pra fazer graça mesmo. E, tipo, tá no clima dos caras se sentirem em casa, tá ligado? Ficar mais à vontade mesmo, né? Sim, ficar à vontade ali, tipo, tá no stage ali, no meio do stage, no meio de um palácio lá na puta que pariu. Mas, tá em casa. É isso. Eles tão do jeito deles ali, conseguem jogar do jeito deles. Não tão, não tão no, não, não bicho de sete cabeças, não é nada, tá ligado? Eles tão jogando do jeito deles ali, tipo, deixa ele jogar. E o Redutão gosta, né? Porque eu vejo, toda vez que a gente via você falando ali, o Redutão dava risada, e expulsava aquele sorrisinho dele, assim, tipo... É, eu fico só aguardando o stress pra hora do jogo. Lá do jogo, lá eu guardo coisa pra caramba. Aquele da Clubhouse, o mapa fantasma que vai assombrar a Nip. É o fantasma. Essa foi muito boa. É o fantasma da Clubhouse. Nós vamos destruir vocês, e apontava. Nós vamos destruir vocês. Nós vamos pegar vocês. A Clubhouse, o Clubhouse é o meu mapa. Só batia no peito, assim, ó. O bodega tava showman ali. Nascão, fala um negócio pra mim. Dava pra ouvir, dava uma desestabilizada, vocês davam risada, vocês curtiam, como é que era? Cara, só rolou o trash com eles, assim, no primeiro jogo. Pô, era eles gritando de lá e eu gritando daqui, né, mano? E eu tava gritando pra caralho, meu. Nossa, eu gritei muito, velho. Muito, muito. Nunca tinha visto isso, velho. Nunca tinha visto isso no jogo. Mano, chegou a hora que eu gritei que o meu corpo do meu foi... Nossa, exagerei aqui, mano. Caralho, deu um bel muito forte. Foi muito alto. Como isso, velho? Apesar que eu vou te falar, mano. Às vezes, quando você tá narrando, também dá umas bugadas no corpo, assim. Eu falei, nossa, não, parei, deixa eu gritar pra nós aqui, que cê é louco. Depois daquele jogo, eu falei, não, mano, vou ficar só em nós aqui. Senti aqui, senti. Caralho, senti ali os bagulhos. Tipo, velho, os adversários muito loucos. Falei, não, vou ficar só com nós, raipando nós aqui, que tá de bom tamanho já, pelo menos. Aí não precisava mexer muito, mas... Cara, é da hora, tipo... Eu encaro como um normal. Mano, você é ok. Mano, dentro do jogo ali, ok. O bagulho é fora. É. O bagulho é fora. Pô, ficar dando trash fora, eu acho necessário. Mas dentro do jogo ali, mano... Até porque... Entra ali, acabou, tem... É, até porque também, fora do server, a gente sabe que cês são tudo brother. Joga junto, dá rolê junto, às vezes, quando pode, né. É sossegado, tal. A gente vê que até o estilo de trash nosso é diferente, né, Itacti? Que ali é no palco, né. O negócio nosso é no palco. Agora, os gringos gostam de dar uma explorada no chat. Os caras da TSM. É, inclusive o chat só fala disso, mano. Como é que foi essa interrogaçãozinha aí? O pessoal quer saber. O pior é que eu lembro desse round, mano. Ele matou o Palu, mandou a interrogação. Cara, no mesmo round eu estourei ele, mano. Eu dei uma bala nele que eu falei, putz, eu vou mandar, mano. Eu falei, ah, vou mandar não, deixa quieto. Deixa o jogo rolar. Aí, quando acabou a Oregon, quando a gente ganhou, o PSK, ao invés de mandar GG, ele encheu de pontos de derrogação no chat, tá ligado? Ao invés de comemorar, ao invés de comemorar, o PSK encheu de pontos de derrogação no chat e mandou, velho.